A Rainha da Paz vai realizar o Jantar do Bem no dia 20 de outubro, às 20h, no Alphaville Tênis Clube. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone 96409 5049. Participe, faça a sua parte. Veja como foi a final do Campeonato Paulista de Vôlei. O time Rino de Barueri, comandado pelo técnico tricampeão olímpico Zé Roberto, disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino e chegou na final contra o Nestlé Osasco, que possui vários títulos. É o início de um trabalho, a gente tem menos de um ano de vida e a gente já ficou na frente de vários times que são tradições dentro do vôleibol brasileiro. O próprio Pinheiros, que é um clube centenário, que sempre participou, que foi o nosso grande adversário na semifinal. O São Caetano, que vem fazendo sempre um grande trabalho também, foi o nosso adversário nas quartas de final e a gente conseguiu passar. Enfim, eu acho que está sendo coroado. O Osasco é uma equipe referência no vôleibol brasileiro, com vários títulos na Superliga Nacional. Somos a única equipe a vencer o campeonato mundial de clubes, o único clube brasileiro a vencer. A gente, nessa final, está disputando a sexta final consecutiva. A gente pode ser hexacampeão consecutivo do Campeonato Paulista, que depois da Superliga Nacional é o maior campeonato do vôleibol brasileiro. A primeira partida aconteceu no ginásio José Correia, em Barueri. Em uma disputa emocionante, o Nestlé Osasco venceu por 3 a 0. O time do Zé Roberto lutou do início ao fim, mas não conseguiu superar a forte equipe adversária. No primeiro set, em uma disputa acirrada e emocionante, os dois times jogaram muito bem. As meninas de Barueri tiveram um bom desempenho no bloqueio, mas falharam no ataque, perdendo por 25 a 21. No segundo set, Barueri errou muito em quadra, permitindo que o Nestlé abrisse com uma diferença de 9 a 0. Com muita garra, elas conseguiram equilibrar o jogo, porém, não foi o suficiente. Já no terceiro set, o Rinodê defendeu ponto a ponto até o 10 a 10. A partir daí, o Osasco veio com tudo até o final da partida, terminando em 25 a 18. Infelizmente, hoje a levantadora titular se machucou no treino de manhã, e aí a gente ficou um pouco... Jogamos mal e parabéns ao Leite, que acabou fazendo uma grande partida. Fizemos uma grande partida no passe, aí o sistema ofensivo funcionou legal, graças a Deus. Fizemos uma boa partida no saque, e aí proporcionou a nossa relação bloqueio e defesa, também a possibilidade de ter a posse de bola e contra-atacar. Se você saca bem, você elimina algumas possibilidades do seu adversário. E o nosso bloqueio apareceu, a nossa defesa apareceu. Estou muito feliz com o que a equipe apresentou. A derrota não desanimou as meninas. A gente não aproveitou bem os contra-ataques que teve, acho que a gente também não teve uma obediência muito tática, acho que a gente não colocou em prática porque a gente estudou, mas dava para ter sido uma partida melhor. Mas acho que foi isso, faltou obediência tática mesmo. É um projeto que começou lá da Série C, viemos subindo devagar e já estamos aí na final do Campeonato Paulista, que é um campeonato forte aí da região. Então, é uma felicidade para o time, para o projeto, para dar valor a isso que a gente construiu, mas nós não estamos satisfeitas não. A gente vai em busca ainda da final, do campeonato, que não tem nada perdido, ainda tem mais uma chance. O segundo jogo da final aconteceu em Osasco. E as meninas de Barueri precisavam vencer o Nestlé para irem para o Golden Set de 25 pontos. A partida foi disputada em seis sets emocionantes e em quase três horas. O time do Zé Roberto venceu os dois primeiros sets, perdeu os dois seguintes. Conseguiu passar pelo tie-break e levou a disputa para o Golden Set. Mas no mata-mata, Osasco foi melhor e garantiu o Campeonato Paulista 2017 de vôlei feminino, conquistando o seu sexto título estadual seguido e o décimo quinto na história. O Colégio Mackenzie realizou o tradicional campeonato de T-Leaders entre as alunas do Fundamental 2. Dá uma olhada como foi. Na sua décima quarta edição, o Colégio Mackenzie promoveu o Campeonato de T-Leaders, uma modalidade esportiva que mistura dança, ginástica artística e acrobacia. Nós temos uma equipe de T-Leaders que é uma equipe de treinamento, que representa a escola em campeonatos, mas isso é uma competição interna e ela contribui demais para a modalidade. É uma modalidade não muito difundida com a criançadinha, porque é uma modalidade muito técnica, de muita acrobacia, então os maiores acabam conseguindo coisas melhores e correm maiores riscos. Uma modalidade comum no universo americano. Os jovens se apresentam em partidas de futebol americano, basquetebol e futebol de campo, já que no Brasil não é um esporte muito praticado, porém vem crescendo. Eu cheguei aqui, o Mackenzie já tinha essa modalidade e a gente estuda, investiga e vai atrás tentando trazer elementos novos. Eles mesmos já conhecem muita coisa e contribuem, porque quando a gente abre para as classes participarem, a gente tem até que controlar um pouquinho para eles não saírem além. Então a gente consegue descobrir o que acontece por aí através da mãozinha deles, é bem legal. Este ano, 21 equipes formadas por alunas de 10 a 15 anos do sexto ao nono ano do ensino fundamental 2 se apresentaram após muito treino. A gente trabalhou dois meses seguidos de ensaios, nas aulas de educação física e nos treinos de T-Leader. Foi momentos intensos, onde elas vão planejar tudo, então é muita discussão, é uma que é uma coisa, a outra que é outra, mas no final dá o trabalho que elas querem, o resultado que elas querem. Então tudo isso vale a pena, porque elas vão se superando cada vez mais. Fim das apresentações, mas chegou a hora mais esperada por elas, a premiação. E quando anunciado o time vencedor, a emoção é incontrolável e dá para ver como tudo valeu a pena. A gente fica todo ano empolgado e é essa festa que vocês viram aqui. Satisfeita e o ano que vem tem mais. Realmente dá para ver a emoção no olhar das meninas. Então parabéns a todas que participaram. Agora, para quem gosta de pôquer, vai acontecer no dia 21 de outubro, a primeira edição do Pôquer Solidário, em prol da Fundação Cafu, que atende cerca de 630 crianças e adolescentes de baixa renda. Para se inscrever, ligue no telefone 3477-0581, mas corra, porque as vagas são limitadas. E o piloto de Alphaville, Fabrício Bianchini, sobe ao pódio pelo Rally Serra Azul, que é válido pela nona e décima etapa do Campeonato Brasileiro do Rally Baja. A sua próxima disputa será nos dias 11 e 12 de novembro. Então boa sorte ao Fabrício. E no dia 22 de outubro, a Via Parque será palco de eventos esportivos. Um para quem gosta de caminhar e correr, e o outro para quem também gosta de pedalar. Os circuitos começam às 10h30 da manhã e as inscrições devem ser feitas online. Porém, as vagas são limitadas. E no mesmo dia, terá o Campeonato Brasileiro de Duatlon, que irá selecionar os melhores para competir no Mundial de 2018. A etapa também será na Via Parque, só que das 7h às 10h da manhã. Veja como foi a abertura do Outubro Rosa em Santana de Parnaíba. O Centro Histórico de Santana de Parnaíba foi tomado pela cor rosa. O município lançou a campanha oficial do Outubro Rosa com a tradicional caminhada pelas ruas. O objetivo é de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Além da caminhada, teve tendas da saúde, da doação de cabelos e de estética. Agora, os frequentadores do Shopping Tamboré contam com mais uma comodidade. Através do aplicativo, os frequentadores pagam uma tarifa única de estacionamento de R$ 10,00. Então, baixe o app do Shopping Tamboré e aproveite o benefício. Veja agora algumas estreias de cinema na nossa agenda cultural. Já repararam que a escola quer que você se comporte como os grandes gênios da humanidade? É meio ridículo pensar isso, mas me fizeram acreditar que todo o meu futuro dependia de uma simples folha de papel. Sério, a vida real não é assim. Bernardo e Pedro são alunos exemplares. Até que Pedro acha um diário de como se tornar o pior aluno da escola. O nome do seu amigo disse que estão acontecendo umas coisas estranhas na escola. Para que esse negócio de perder tempo para copiar a matéria, para anotar a lição... O que você está fazendo? Ah, eu estou copiando essa lição, daí eu não esqueço... Uma mulher fica presa em um ciclo vicioso entre a vida e a morte após ser assassinada. Mas para resolver seu problema, ela precisa descobrir quem a matou. Você me está me preocupando. Ei, você está em casa. Não tem ninguém para parar de 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 parar. Eu me sinto que estou perdendo minha mente. Você, pequena, pequena biage. Feliz do dia. Eu já lixo a todos por esse dia. Alguém vai me matar amanhã. Após um ataque policial em Detroit, a cidade vive um dos maiores tumultos na história dos Estados Unidos. Uma outra opção de diversão, o Catarina Afonso. O Catarina Fashion Outlet está com uma nave planetária em uma área de 100 metros quadrados, onde são exibidos filmes sobre o Universo, Sistema Solar e o Planeta Terra. A atração fica no local até o dia 20 de outubro e a entrada é franca, então vale a pena ir conhecer. Bom, o Alpha Channel News fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do WhatsApp no número 996540505. Eu fico por aqui, até a próxima!